Olá, amores, a paz e o Senhor a todos. Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje vai ser, na realidade, uma continuação do vídeo anterior, né? Que eu mostrei como que estavam os meus armários por dentro, algumas comprinhas que eu tinha feito aqui por lá, né? Algumas coisinhas para essa organização, alguns presentinhos que eu tinha ganhado, enfim, gente. E hoje eu vou fazer essa limpeza só por dentro, tá certo? E essa organização, lembrando que essa organização não é nada demais, é uma coisa que fique funcional com a minha realidade, com o que eu tenho. Eu vou pegando diquinhas de amigas aqui do YouTube, enfim, a gente vai comprando coisinhas que vão facilitar o nosso dia a dia. E o mais importante, né? É a gente fazer aquilo que a gente gosta com amor para dentro do nosso live. Tenho certeza que muita dona de casa gosta. Por isso, se você também é dessas, não esquece, antes de terminar mesmo esse vídeo aí no início, já deixa aquele like para que meu vídeo venha a ser divulgado para outras pessoas, para o crescimento do canal. Se é novo, já chegou aqui porque também gosta desse tipo de vídeo, gente, não custa nada, vai me ajudar bastante. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha o que vocês acharam desse vídeo. É super importante, isso me motiva a estar melhorando a cada dia aqui os conteúdos para vocês, tá? Então é isso, amor. Hoje, como eu falei, eu vou só limpar por dentro, né? Fazer essa organização, porque vai ter umas poeirinhas, como eu falei no vídeo anterior, que vai ser história para outro vídeo. Eu vou gravar tudinho para vocês, para deixar vocês bem antenados, por isso ativa o sininho. Então hoje eu vou só fazer essa limpeza por dentro e essa organização. Não faz nem três meses eu tirei algumas coisinhas, né? Para levar para o nosso sítio, desapeguei de algumas coisas. E hoje, novamente, é super importante de vez em quando a gente fazer essa limpa nos armários, né? Que às vezes acaba servindo para outras pessoas, no meu caso, no sítio, enfim, seja para outra pessoa. Mas é super importante a gente fazer essa limpa na casa, no geral, de vez em quando, né? É isso. Então eu vou virar a câmera, vou mostrar tudinho direitinho para você. Vou dar um pouquinho, uma aceleradazinha na hora que estiver limpando, para esse vídeo não ficar tão longo, tá, gente? Mas desde já, ó, cheirão no coração, gratidão a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e bora para o vídeo. Amores, resolvi mostrar essa parte aqui também, só para vocês verem que como tem peças que ajudam a diminuir até coisas dentro do armário também. Então essas taças que ficavam dentro do armário eu acabei trazendo para cá, desocupou alguns espaços. Tem essas outras taças aqui, ó. A minha suqueira acabou ficando aqui mesmo e alguns copos ali. Então é bacana como a gente pode, tipo, criar uma prateleira que vai facilitar a nossa vida para colocar algumas coisas. Isso aqui é o vaso que estava em cima da mesa. Aqui fica essa fruteirazinha, ó. Porque a de lá da cozinha que eu mostrei ontem eu só gosto de colocar mais na parte de baixo, tipo inhame, uma batata. Eu não compro fruto em excesso porque acaba se estragando. Mas enfim, aqui tá assim. E quando a gente pode deixar coisas mais fora do armário possível, a gente consegue organizar melhor, né, por dentro. Então é isso, vamos lá. Aqui tá toda a dispensa, eu não vou mostrar tudo de novo porque no vídeo anterior eu já mostrei. Vou deixar o vídeo linkado aqui, fixado nos comentários, vocês vão lá conferir. Agora eu vou só tirar as coisas de dentro, vou limpando por partes e vou mostrando a vocês, ok? Então bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A tampa dele eu não sei onde tá, provavelmente eu vou levar pra colocar o sal no sítio. E o que eu consegui desapegar foi isso aqui, que já consegui bastante espaço no armário, que vou mostrar agora pra vocês. Eu vou começar pelo meu aparador, né? No vídeo anterior eu tinha mostrado ele também, que eu tirei umas coisas. E dei uma arrumada, tirei algumas coisas daqui também, tá? Inclusive aqueles potinhos que vocês viram de vidro com a tampa verde, eles estavam aqui. E eu consegui arrumar assim, ó gente, peças só que realmente eu uso. Então lá atrás ficaram os cartizais, ficou aqui bem organizadinho, com algumas travessas. Aqui os meus pratos da linha Wolf com os suplais. Aqui ficou assim, ó gente, bem clean também. Aqui ficou minha sopeira com algumas outras coisinhas ali por trás, mas eu já limpei tudo. E daqui também eu consegui tirar, gente, essa tábua de vidro. Eu tenho ela há muitos anos, mas ela vive ali sem uso. Então eu acabei tirando pra doar também. Ela vai ficar aqui. E agora eu vou mostrar o resultado pra vocês dos armários. Gente, eu amei o resultado. Amei de verdade. Começando aqui, olha só. Eu dei uma reorganizada, como vocês viram, eu limpei tudinho. E já ficou mais organizadinho, né? Vindo aqui, olha só gente. Mantive quase praticamente do mesmo jeito. Mas consegui organizar tudinho, ganhando mais espaço, ó. Ficou até um espaçozinho livre que não tinha. Aqui, vindo pra aqui, eu coloquei alguns copos, canecas. Tudo assim, empilhado. Porque não tem como colocar um do lado do outro. Mas ganhei espaço também. Coloquei as vasilhas menores, né? Uma dentro da outra. Aqui os jeitosos maiores. Tem muito jeitoso, tá gente? Na geladeira. Enfim, tem bastante coisa. Mas, ó. Aqui também consegui ter espaço que não tinha. Desse outro lado, da mesma forma. Tá assim, meio viradinho. Porque vai virando mesmo, tá? Mas, estão as que eu mais uso aqui, ó. Então, aqui só eu virar e pegar que eu preciso. Gostei muito. Aqui ficou assim, ó. Uma dentro da outra. Mas, como a gente tem o hábito de pegar o dia a dia. Então, a gente colocou. Eu coloquei as que ficam mais acessíveis. Que eu uso mais, tá? Então, ficou assim. Desse outro lado aqui, como eu tirei algumas canecas, consegui mais espaço. Eu vou comprar outro ganchinho desse pra colocar mais algumas xícaras aqui pendurada. Então, vai liberar um pouquinho mais de espaço. Algumas canecas. Coloquei esses ramequins aqui. A molheira da Wolf. A mantegueira ficou aqui, ó. Coloquei os copos. Ainda tem espaço pra mais uns dois copos ali. Aqui ficaram os pratos da mesma forma. Aqui eu coloquei o açucareiro da linha Wolf. Tem mais uma caneca aqui, jumbo aqui. Alguns bolos. As xícaras penduradas aqui da linha Wolf. Aqui ficou assim, a gente. Pesqueira, pires, pratos de sobremesa. Aqui mais pires, pratos de sobremesa e prato raso. E aqui, gente, olha só. Mudei um pouco. Coloquei só as taças aqui, certo? Tem as transparentes que estão ali naquele móvelzinho que eu mostrei pra vocês. Então, tem bastante taça ali ainda. Mas aqui ficaram assim, ó. Gostei muito. Aqui eu coloquei dessa forma porque esses pratos são muito pesados. Esses de porcelana aqui, churrasco e pizza. Então, eu coloquei esses daqui da linha Wolf, que são as de sobremesa. Mas, de qualquer forma, pesa menos. E esse daqui é de plástico, tá? E aqui é em policarbonato. Então, não tá fazendo o peso que tava antes. Aqui eu coloquei minhas cestacinhas de sobremesa da linha Wolf, ó. Ficou bem bacana. E aqui eu coloquei minha... É... Prato com pé da linha Wolf, tá? Que eu faço de boleira também. Então, ficou assim. Desse lado, gente, eu mantive aqui, ó. Olha só. Só um momento, gente. Continuando, amores. Amei o resultado aqui dos modular também. Tirei aquele maior lilás. Embora eu falei no vídeo anterior que não queria tanta amedunha amostra. Porque minha filha e minha esposa, quando vê, come muito. Mas aí eu já vou dar uma policiada melhor. Mas eu tirei porque assim, visualmente, ficou melhor. Então, aqui tá assim, organizadinho. Ó. Tá vendo? Tudo organizadinho, gente. É muito bom. E por ter essa transparência, facilita a vida, né? Você consegue visualizar tudo certinho. Olha só. Então, amei. Olha, gente. Como fica organizado. Esses modulares é vida. Aqui ficou assim, né? Aqui, ó. Mais massa. A gente gosta muito. Perigo. E assim ficou, tá? Gostei muito, gente. Gostei bastante. E aqui eu gostei mais ainda. Porque eu consegui muito espaço. Aqui nesse pontinho de policarbonato, coloquei as cordinhas das garrafas. Aqui coloquei as tampas da maior pra menor, nesse porta-tampa. Coloquei um jogo americano embaixo. Porque esse armário, como eu falei, ele é muito antigo. Então, tem umas partes aqui com um pouco de ferrugem. Então, pra não passar pras tampas, pras outras coisas, eu tirei os papéis que estavam já, papel toalha, bem manchado. E coloquei esse jogo americano, que eu uso menos. Mas eu vou comprar aquele material apropriado pra forrar. Aqui eu coloquei essas tampas grandes, certo? Tem muita tampa, mas também, como eu falei, tem muita peça na geladeira. Aqui eu coloquei já umas tampinhas menores, tá, gente? Então, aqui ficaram as tampas menores, ó. Da mesma forma, da maior pra menor. E aqui eu coloquei tudo que é tampa de potinho pequeno, copinho e tampinhas e garrafa. Ficou assim. Ali atrás ficou aquela bandeja. E aqui, eu vou até fazer um vídeo pra vocês, tá? Dessa peça maravilhosa aqui, que é de tapioca, né? O polvilhador da Tapaué. Aqui, gente, eu coloquei minha lasanheira, que ela é enorme. Eu ia colocar ela assim, pra cá, mas ela só cabe assim, nessa posição. Então, ficou assim, ó. Coloquei algumas peças ali, algumas travessas. A lasanheira gigante. Aí, coloquei algumas travessas menores. Algumas peças da linha Wolf. Consegui trazer as duas jarras pra cá. Aqui, nesse outro, eu coloquei algumas garrafas. Ali, os meus bols de inox. Com os outros de inox. Coloquei uma dentro do outro e a tampa, os corredor. Vindo pra esse lado, ficaram também mais peças. Minha smart quejeira, também com jogo americano. Isso aqui é porta-copos. Que meu esposo comprou, quando a gente foi com uma viagem na Praia Paraíba. Então, a gente comprou e trouxe pra casa, né? Porta-copos. Tá ali. E aqui, ficam todas as minhas peças da linha Fusion Master. Que é dessa peça aqui, tá? Então, aqui são as peças do Fusion Master, moedor de carne. E ficou, ó, gente. Tá vendo? Como liberou mais espaço. Então, no geral, ficou assim. Gente, o vídeo ficou tão grande. Que não deu pra eu mostrar a organização da parte do balcão da cozinha. Então, vai ficar pra outro vídeo. Quando eu fizer a faixinha da cozinha, eu gravo lá pra vocês também o armário da cozinha, tá? Esse aqui é o armário que fica na minha sala de jantar. Mas vai ter mudança em breve, por esses dias, tá certo? Então, é isso, gente. Olha só. No geral, gostei muito. Ainda tem aquela bagunça ali, mas como eu falei. A intenção era arrumar por dentro dos armários. Porque por fora eu vou ter que tirar tudo. Porque vai ter muita poeira. Então, eu vou botar em caixas. Enfim. Então, ó, gente. No geral, ficou assim. Gostei muito do resultado. Certo? Espero muito que vocês também tenham gostado. Eu faço esses vídeos com muito carinho. Pra inspirar vocês, né? A cuidar da casa de vocês. Porque eu amo cuidar da minha casa. Certo? Tirei essa peça horrorosa que tava ali, ó. E ficou assim. Certo, gente? Então, amores, é isso. Um beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.